Oi Back Boys, com mais uma PS Live e como vocês podem estar vendo aqui na notícia, o Smoggle Ladder Tournament vai começar daqui a pouco que é aquele torneio de ladder que as pessoas tem que jogar durante uma semana e tentar pegar a top 8, e tem 8 ciclos, então são 2 meses de ladder e esse é um dos torneios mais imbeciles de se jogar na escola do meu ponto de vista, que é algo tão tiltante, tão chato, você tem que dedicar horas do seu dia para isso e no final você só ganha uma vaga para os playoffs e depois o troféu pixelado, mas é um torneio muito bom você assistir, porque você vê o sofrimento dos outros jogadores e pode ter certeza que eu iria assistir essas partidas, mas eu vou jogar, não, todos os anos que tem eu faço um ou outro vídeo assistindo a reagem das partidas porque o sofrimento alheio é legal, tá ligado, do pokéball, mas eu jogar, não é, cara, esse é o torneio da Smoggle que eu nunca joguei na minha vida até quando eu jogava torneio de Smoggle, cara, tá certo que quando esse torneio surgiu eu já tinha parado, what the hell do you think that? Obito 2001, ele tá usando all cream e eu, aliás, o último vídeo que eu gravei eu caí pra caramba, né, que eu usei aquela Hyper Offense que mama Samurai Sweater no, ah, Miro Herbie, what the? Enfim, essa equipe foi usada na Smoggle World Cup, se não me engano, eu vou mostrar de onde eu peguei, mas alguém fala aqui, oh my god, seus equipes são ruins, todas as equipes são cópias de alguém mas enfim, ah, eu já usei outras equipes desse cara, por isso que eu peguei ela, ah, e eu gostei de todas as equipes dele, se não me engano eu usei essa daqui essa daqui eu não curti, entretanto, aliás, não, eu usei essa também, essa eu tinha curtido eu acho que eu peguei a equipe do cara errado eu acho que foi esse aqui que eu tinha curtido a equipe se não me engano eu usei essa equipe e... eu usei essa, não sei não, eu usei essa aqui da FaceTime Team, que era muito boa é, eu peguei do cara errado, mas enfim, esse cara tem duas equipes mesmo eu não usei essa equipe ainda aí, enfim, vocês só estão aqui pra se divertir, então vamos se divertir ah, enfim, meu celular captou, na verdade foi meu headset que captou, na verdade foi meu headphone que captou na verdade foi tudo que captou mas enfim, vocês já deixaram o like do vídeo, se vocês não deixaram o like do vídeo aí, vocês não sei, não sei se vocês estão fãs da vida ah, eu quero começar com o Dioxus, política do Glimora, mas ele tem Mioscarada, então eu vou começar com o Darkrai Glimora delete em 1, 2, 3, então eu vou começar com o Mioscarada Ice Beam não vai nocautear mas o Luisp erra, então eu vou bater com o Ice Beam é não o cara que ganhou o Turning, não é aí, certo? ok, nocautear com o Ice Beam ah, o motivo pelo qual eu imaginei que eu comecei a Mioscarada é que eu tava bem confiante de que era Scarf e por isso que eu não comecei com o Dioxus aí, se eu começar com o Dioxus e levar esse knockoff do Luisp, eu vou falar mas era óbvio ah, o Darkrai era óbvio que era, enfim, vocês entenderam, vocês sabem, vocês são balistas, vocês estão ligados mas, anyway, aqui vai vir Rocks, se não tem muito que eu possa fazer só entrar aqui, The Axis Speed vou poder dar o Spwix, velho que vai terminar isso e aqui eu vou proceder com... hum, eu quero dar Fox Blast predicando Iron Threads, mas... eu não vou fazer isso não, só vou clicar a Taunt porém que ele é boost na Speed, né? eu devia ter dado o Psycho Boost, então mas tudo bem, pelo menos eu vou evitar Rocks e aqui eu posso proceder com... eu não quero estar com o Golden Goal que pode quebrar meu Arbolum eu acho que proceder com o Primarina e Torcer pra ele ser especial Iron Threads mas... é, eu vou estar com o Primarina hum, eu estou com medo de só colocar aqui do Glide Square mas eu tenho o Darkrai com o Trico, acho que está safe, enfim, só estar com o Primarina e o Earth Power especial, que é muito bom pra mim e aqui eu posso proceder com o Surf, que ele não tem alta resista eu não sei que ele queria dar Teraston porque eu não creio que ele daria Teraston aqui enfim, Iron Threads se foi aqui talvez entre o Glimoura pra colocar mais Hards of the Rounds em campo e meu poder, a gente vai tentar fazer o Epic ao Cream Sweep, é isso mesmo? ainda com o Cream Salgado uh, delícia de Glimoura enfim, eu vou proceder com o Surf eu acredito que vai vir mais Cesar de aqui exato ah, perdão pelo Script to End, eu achei que era Sesh e o Fools, eu acho que era Red Card e aí você entrar ao Creamy, entrou o Ditto entrou o Ditto Cujo, muito bom você entrou no Ditto Cujo, você não dá uma Free Switch pro meu Rony Moon? I mean, Moon Blast é melhor porque eu sou Saltivest aliás, normalmente tirou muito dano eu não dei Drop porque eu sou Bat eu realmente não quero entrar com Golden Go porque eu não queria perder maior Balloon mas eu tenho Recovery e Hex então eu acho que tá safe perder maior Balloon tipo, obviamente eu vou sacar a Primarina que ela é inútil agora ah, só fazer com Moon Blast aliás, Dioxys da Outspeed nisso que isso aqui bate é, Dioxys da Outspeed isso aqui bate trezentos e trezentos e poucos até o Rony Moon da Outspeed mas eu prefiro entrar com D-Axis Speed e proceder com o Psycho Bush se ele me dar o Ditto bom, se ele trocar por qualquer coisa eu dou Pivot ou Project Pack melhor que a cenária me dar o Ditto ou eu erro o Psycho Bush mas é só errar o Squishers recentemente eu joguei um torneio aonde todos os golpes de 90% de Acura eu consegui errar, foi incrível, tá ligado? ele sacar o Ditto foi tão bad pra mim sendo bem sincero que eu não queria perder meu Psycho Bush a toda ah, eu posso estar com o Darkrai e dar Trick em alguém hum, vou entrar com o Darkrai eu não quero revelar ainda que o Golden Golterball e se entrar a All Cream eu acho que eu dou Trick cadê eu vencer o resto da equipe dele com meus outros Pokémons eu não preciso dar Trick no Gliscor o que entrar vou dar Trick não preciso dar alteração não mas enfim, eu só sei que eu falei que vai ter OLT daqui algumas semanas mas eu não falei outro motivo pelo qual eu quis citar isso provavelmente durante OLT eu não devo fazer muitos vídeos de eu ver o Ditto é como eu falei, eu odeio esse torneio mas eu amo assistir esse torneio mas enfim, ok então o Terasto vai dar Kalmai já achou que eu dei Sweet Bomb eu vou falar pra ele o FUS ah, e aqui eu vou dar o Luis pra gente quer dar troca pro Gliscor que vai ser... GG se eu acerto o Luis mesmo se eu não acertar Jagain basicamente que eu acho que o Golden Gol vai bananas aqui eu só clico o Hexon no mundo e é, meu opponent desistiu ele demorou pra dar forfeit o Hexon me faz pensar que ele xingou alguém da minha família mas eu não vou perder meu tempo verificando eu tô com 1700 de elo 1700 e aqui a gente tá enfrentando Balance eu acho que essa equipe é padrão eu já vi essa equipe em algumas outras vezes então será que tipo a gente tá falando de Smog Overused né então tipo... quando sai com Doorkry não começa com Ticatom e começa com Ticatom, cringe humm vamos queimar você que vai vir rocks anyway, I guess exato ok, perdi o Bodai Cry turno 1 eu quero... perdi perdão pela minha estupidez why ele deu tanta wave sendo que eu tenho Golden Gol why você fez isso? eu posso entrar com o Golden Gol eu não posso porque você dá Knock Off e tira o Balão dele não é? isso aí foi tão bad por que eu perdi a Turma Darkrai? enfim, eu vou botar rocks no campo que é bom pra mim eu quero tanto dar fã do Wave para indicando a troca mas... é... é só bater com o Hex ok tipo, se eu bater com o Hex aliás, eu ia falar que eu roubo o Balão dele mas não é assim que funciona eu vou dar até do Wave para indicando a troca nesse turno contando que não seja para o Great Tusk vai ser bem progress para mim aliás, agora que eu percebi que se deu Funda Wave no Good As Gold é, é, seriously Gigaton Remix era quanto? 10%? ele vai sacar a Tinkaton 100%? eu acho que eu praticou uma troca sendo bem sincero é, eu praticou uma troca não foi tanto doido no Good As Gold porque parando para pensar faz sentido ele quer tirar de graça com o Marvel dos Tusks eu acho que eu perdi essa partida eu acho que ele tem que atuar o... rapaz, ele é... ok, eu perdi de fato porque tipo, cadê minha resistência à terra? não existe Jesus hum... não queria sacar o Darkrai mas I guess tem que sacar o Darkrai pior que o Darkrai é bom ainda para dar trick mas... é, eu já choquei essa partida não diga até deixar o Darkrai levar desse Burn mas tudo bem ele deu o Reg too long cringe aqui eu procedo com... eu quero proceder com o Dioxys e da Fox Blast praticando minha Ascarada eu quero até fazer isso e eu vou fazer de fato porque ou ele vai trocar ou ele vai dar Teraston exato, ok eu troco com o Zulking Galani então provavelmente ele praticou Ice Beam e aqui eu procedo com o Rocks e do Psycho Boost no próximo Conquer ele vai entrar e deve ser minha Ascarada o lado bom da WC Play é que eu vou saber se é Bottas ou não ok, Scarf, Ascarada hum... meio que é na Teraston o Focus Blast mas não play tão bad de fazer mas tipo eu tô com a situação tão ruim cara ou eu posso ir hards a Mazenta que ele não vai vencendo aí aliás não ir hards a Mazenta não mal play porque ele provavelmente não vai escaltar do Assassin's Creed certo? eu acho que não vai escaltar a decisão né eu tô com medo de perder para Dragon Knight se eu dar os armazentos para ele entretanto mas eu quero ir Dox Viva ainda vamos ver o problema é que eu vou perder Mirror Herb que é ser amazing contra o Dragon Knight ok, face up Snook Galani eu vou precisar com o Crunch aqui torcer para ele não ter fã do Wave nisso se ele tiver Counter Team e eu não ligo se o Moltres me queimar na troca porque eu devo nocautear o Moltres com se eu não é genuí contato com a Surt então isso é com essa equipe se é que essa equipe foi usada em Tornei e não foi usada na Ladder então é mais difícil de conhecer essa equipe eu sei que ele é psíquico mas não é todo mundo que usa Psychic no Slowking então por isso eu tô dando Crunch eu acho que é mais fácil ter fã do Wave do que ter Psychic é, esse matchup eu não sei se esse matchup tá ruim pra mim eu tô jogando mal tipo, eu sou bem sincero eu não sei mais jogar esmalo eu tentei jogar um pouquinho a sério no começo da geração e tal mas essa mercantil é tão ruim que tipo, eu desidem bem completamente e como eu já falei também eu tô bem mais focado no VGC VGC eu acho que é bem mais legal a nível competitivo mas eu ainda faço um vídeo de esmalgo porque vocês curtem e tipo, jogar esmalgo de vez em quando só pra zoar é legal eu só fico tiltado jogando esmalgo quando eu jogo esmalgo todo santo dia, tá ligado? quando eu tenho que fazer todo dia vídeo de esmalgo aí eu não aguento de fato porque tipo todo dia é sofrência mas quando eu gravo tipo dois, três vídeos de esmalgo por semana vocês percebem que os vídeos são mais tranquilos tá ligado? porque jogar esmalgo é legal mas não todo dia tá ligado? é que dei sei lá é que dei pra escola e pra escola é legal mas não todos os dias sabe que tipo a última vez que eu fui na minha escola foi em 2015 então sei lá tô ficando velho mais cedo enfim, deixa o like do vídeo eu vou aceitar sempre essa vitória porque eu acho que eu perdi esse matchup que apesar do Darkrai e tipo Darkrai foi a grande surpresa deste ano tá ligado? esse pokémon entrou em Overused com tipo tipo basicamente Darkrai entrando em Overused foi o pessoal achando que oh my god ele ia ser broken blá 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 e tal aí depois perceberam que tipo meu deus que pokémon horrível blá 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 e do nada ele virou um dos melhores players da A.T.R. a pokémon da A.T.R. ou o torneio já começou oficial lá The Tournament achei que ia começar amanhã e eu tô enfrentando Minecraft ainda aí vai tá lascado cara eu tô enfrentando Minecraft vou começar a Primarina porque ele tem Samurai Swing e o nome dele é Minecraft então acredito eu que ele deve ter menos de 15 anos e bora eu seja um cara de mais de 30 que já jogou Minecraft e mas enfim aqui aqui eu trouxe Sasa Hisui vou precisar de Common Blasto isso aqui é pender saborote Hisui não holy cow tu é forte what the que dano foi esse eu saco tu eu saco tu whatever bro why isso aqui tá causando tanto dano aliás essa Primarina tem 0 bulk né não ela tem um pouco de bulking mas holy cow velho esse knockoff pra quem não entendeu é que ele achou que era o Sub Baron sempre foi um bom play da partida aí né o crítico não importou que tipo resistindo tava levando 200 mil e o que mais imagina o resistindo ahn se eu entrar com o Darkrai é muito óbvio que o seu Scarf não é mas não 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 porque ele pode achar que eu não sei que ele é Scarf enfim eu vou bater com esse aqui porque talvez ele ache que eu sou estúpido tá ligado porque esse Landa aparenta ser Scarf eu poderia dar o Luís se praticando o King Gabbit mas é um Core Flip se tornou eu tenho com a Aromoth aqui a Aromoth entrou eu não dei Freeze o Skill Issue e agora eu tenho que entrar com o Rorimun certo? bro essa equipe mama offense cara same meme essa equipe mama offense aliás Rorimun é um icon certo mas esse aqui é boost no ataque talvez tenha que sacar o Deoxy sem entrar com a e entrar com o Golden Go e bater com ahn eu tô lascado já hum eu preciso de essa equipe por causa do Gambit Rorimun talvez seja um icon aliás o Rorimun não vence aqui 1 a 1 ele pode desunir ainda é tipo o problema dessa partida é que eu vou ter que gastar alteração antes do meu oponente isso é horrível eu sempre vou ter que gastar alteração antes dele ou ele bateu com o Wave foi tão bom o problema é que ele vai dar Fire Dance agora pra tentar pegar o Rorimun na troca que ele é mais rápido que eu ainda ahn sei que ele acha que eu sou Scarf se ele por algum motivo achar que eu sou Scarf vai ser amazing pra mim vai ser muito bom ou se ele dá substitute por Noriso porque eu dou cycle boost e troco nossa eu dou Fire Dance e não se buffou que é muito bom pra mim ahn e eu entro com o Rorimun e dou Dragon Dance certo? não vou botar mais Fire Dance que eu vou botar mais Fire Dance que eu boosto no ataque ahn Sinisha ah o Golden Goal vou ter que dar alteração o Dark Cry não deve nocautear ele deve cair em uma eu posso dar Trick entretanto e lowkile em alguma coisa eu não queria fazer esse play entretanto mas eu talvez tenho que fazer porque eu acho que eu preciso do Rorimun pra ganhar a partida e o Dark Cry é tímido certo? é eu vou entrar com o Dark Cry e dar Trick ahn pior que esse play é bad que ele pode se buffar com o Fire Dance mas eu não sei como que eu lido com esse Pokémon com essa equipe é do Ace Wave ok melhor que esse cenário eu posso levar o Dark Cry e passar aqui ainda ele troco o Gambito ahn it's fine eu quero entrar com os Amazento mas acho que não vale a pena hum não não eu entro com os Amazento sim ele faz Double ok eu fiquei surpreso nessa Double achei que não ia fazer e aqui é o saco o Dark Cry eu fiquei surpreso nessa Double achei que ele só ia bater que não ia muito drawback bater no Gambito bater com o Gambito causar um pouco de dano e aqui eu finalmente consegui entrar com o Rorimun e eu dou Dragon Dance o problema é que esse Lando vai tranquilamente nocautear meu Rorimun e eu não queria que eu consegui nocautear ele de volta porque eu sou Tera Ground eu não sou Tera Fly ok trolando eu quero dar Knock Off porque eu não faço a mínima ideia que item esse Pokémon tem porque eu achei que ele era Soft Sand ou Blade não ele só era Rock realmente deixa aqui deu seu Net empreite com o Tera Fly e o Full se eu não tenho Tera Fly e aqui eu dou Knock Off de novo o fato é que ser Rush é muito bom sendo bem sincero o problema é que ele pode sacar Iron Moth aqui mas não sacou ok só deu o Lando empreite com o Tera Fly o que é compreensível eu acho que o fator de surpresa desse Rorimun ter Rush talvez me vença a partida o problema é que no momento que ele ver Rush Earthquake ele vai se tocar que o Rorimun dele me olhe mas oh my god não ele sabe mano não way eu quero tanto da Teração Ground Earthquake mas aí eu perco pra Gambito olha esse eu não caltei isso oh my god isso é tão bad cara por que ele troca o Rorimun? será que ele troca o Rorimun pra forçar o meu Teração? contra Rorimun eu quero ver esse Earthquake sem eu precisar da Teração no Calteia porque o Rorimun tem péssima defesa física Earthquake tira oito quatro nossa nossa não colocar o Rorimun foi tão bad é que eu toçou 377 certo? não eu toçou é eu perdi a sua partida só faz o Ellison e para da Teração Flying também né não deu ok ah eu perdi a Noé porque ele tanto com a Hit eu lose bom eu tentei pelo menos não vou falar que eu não tentei eu tentei eu tentaste tentaste mas fracassaste a Crunch deve no Calteia caso ele troca mas não tem porque ele trocar God damn dude é tentamos não tem porque ele da Teração aqui o Crunch não no Caltei não hein e ele é Kubur ainda olha o Diecracker ele era o Kubur eu dropei a defesa o que é bom que faz querer praticar uma troca mas eu não creio que Gambito vai entrar na minha cara se ele for trocar ele vai trocar para Aromoth ah então eu vou dar isso né gente ok rip ah né não faz sentido eu trocar para Aromoth porque ele ganha a Falidense é eu não sei porque eu dei esse golpe não eu falei diferença de nenhuma que a Falidense você ganha de qualquer maneira tentamos tentaste mas fracassaste eu ainda posso ganhar com o Poder do Amor Nevermind o Amor me fracassou e o Luz enfim essa equipe eu amei como essa equipe tem zero Ground Suites tá ligado a minha Ground Suit a minha Ground Suit a minha Ground Suit é é é é é essa uma das equipes já feitas você tem que aceitar isso vou começar com o Darkrai eu diria que o bom dessa equipe é o fator surpresa o Darkrai Scarf então será que tipo o Darkrai Scarf não é tão surpresa assim e esse Metal Herb a esse Metal Herb como se chama Metal Herb de Zamazenta é tão tipo você tem que ganhar um Core Flip pra ele ser útil você tem que entrar na cara de sei lá de um Dragon Knight dando Dragon Dance de Rorimu dando Dragon Dance tipo é complicado eu começo com o Primarina que é um bait matchup muito bom a dele contra mim ah mas eu começo com o Darkrai que ele tem dois focamões chatos contra mim mas sempre é um bait matchup pra mim ah eu entro com o Goldengor um Blast eu tiro a lote até o Goldengor eu vou salvar o Darkrai ainda eu acho que o Darkrai pode ser útil nessa partida ainda não o The Flip Turn por favor eu dou um Blast eu vou abrir esse ataque que é muito cringe da parte da posição se eu dar Recover porque eu não sei pra que ele vai trocar mano tem como CC mais Jesus Christ deixa eu jogar esse jogo Enfim we lose holy cow eu não consigo jogar esse jogo é serious relaxa mano o lado bom que ele também não tem switch no Primarina mas a Primarina dele é mais tank do que a minha mano essa equipe suga cara sem make e eu não consigo nenhum drop cara what the hell quer até dar flip time pra gente com o Goldengor mas não preciso sendo bem sincero eu só quero deixar essa aqui low eu tranco o próximo um Blast se o meu der drop mas eu não sou bom o suficiente oh eu sou nice olha o crítico vindo olha o crítico nice eu quero até trocar com o Goldengor mas não é um bom play fazer isso eu só vou bater com eu só vou bater com o Surf nesse turn né caso ele trocasse por motivo nenhum ok aqui eu posso entrar com o Goldengor que ele tá debuffado aliás você tá com o Torrent eu esqueci esse detalhe whatever enfim eu tô jogando o que eu sei aqui é trocar os carada como que eu venço o Dondoso eu preciso de você certo acho que vai entrar com os Amazenta eu vou gastar meu buff tipo mais whatever meu Metal Rhyme completo de noite e eu quero dar Crunch mas tipo ele vai entrar com o Dondoso 100% não é? então eu vou bater com o CC se ele tá com o dos Coaches esse cara não vou bater com o Crunch entrou o Great Tusk ok eu poderia ter desado com o Dondoso não sei porque ele entrou com o Great Tusk mas it's fine posso bater com o CC sim deve ter sido bom dano ele colocou o Rocks em campo ah ainda é preciso do Goldengor viva diria Dondoso entrou então eu vou hard the Axis e do Waterfall e aqui eu procedo com eu quero tanto proceder com o South Rock e não o Psycho Boost ah não o Psycho Boost é no drawback que eu dou pivot pro Dark Cry é no drawback que eu posso sair com o Dark Cry e bater com o Dark Pulse ok alteração para eu vencer com a alteração não deita do Wave por favor do Baked Rain ok o Baked Rain também é chato mas não aqui no mundo isso não abre para eu vencer entretanto com o Rorimun porque é o seguinte eu quero entrar com o Golden Go não eu não consigo no Call of the Great Tusk ah não talvez eu consiga eu tenho alteração eu quero colocar Rocks em campo por causa do Dondoso hum vamos proceder com os Amazenta aqui só para fazer um teste só para fazer um teste eu preciso usar Amazenta e eu vou bater com com o CC eu quero manter isso aqui low por isso eu estou fazendo esses plays eu quero manter isso aqui com zero com pouco HP e aqui eu procedo com Golden Go ou eu não ligo se eu praticar a troca disso sendo bem sincero se eu dou Waterfall it's fine e eu entro com Dioxys e dou Psycho e eu dou eu quero dar isso off Rock sendo bem sincero criticando a troca é um Core Flip esse toy não mas vou arriscar que ele vai trocar é porque eu tenho que tentar vencer com o Kurorimun esse é meu play agora e eu saco os Amazenta aqui o problema é que ele pode te dar o turn para o Great Tusk né então eu não sei se eu consigo vencer ainda se eu conseguir Dragon Dance eu venço essa partida assumindo que a Mascara não seja Scarf ok, deu Fire Trick it's fine porque aqui o Rorimun entra e eu dou Dragon Dance aliás, não se ela for bots eu perco ele da Triple X aqui oh my god eu me salvei o problema é que eu não tenho Acrobatics eu quero dar Rush predicando que ele vai trocar pro Gol Nengor aliás, não se eu dar Knock Off eu nocauteio, certo? e se eu nocautear eu não levo Rock realmente mas o problema é que eu não nocautei meus carados eu acho enfim, tempo por fazer não é ah, ele é SESH era óbvio que ele era SESH oh my god essa equipe suga pra caramba oh my god enfim olha a próxima partida olha a série deles o que é o Pass Fresh enfim Offens parece não, tipo eu ia falar que Offens parece que tá ruim porque nos últimos vídeos eu usei Offens e só perdi mas não, porque eu tô enfrentando Offens, tá ligado? parece que as Offens que eu tô usando que são a dog, tá ligado? mas enfim, whatever e toda Offens que eu tô enfrentando é esse idiota de Samurai Tissue cara, esse foco é tão imbecil, mano o Ice Time demorou pra clicar no botão, filho é só clicar qualquer ataque que você vê esse partido, cara não é difícil, não mas enfim vamos lá pra saideira aqui você vai ter Fox Blast nice somou esse jogo parabéns por incrível que pari, viu? se eu tivesse S-Bio venceria ainda agora que eu percebi se eu tivesse S-Bio ainda venceria esse partido mas eu não tenho porque eu não catearia em todo mundo mas enfim Samurai Tissue começou ele vai dar as... ele não deu as coisas eu tinha que ele ia dar as coisas mas enfim, só dou Flip Turn aqui eu não quero entrar com o Golden Goal porque ele não vai dar Thunder Wave eu acho que ele só vai dar pivot pro Samurai tipo Samurai Tissue e tal eu procedo com o Darkrai eu não creio que vai vir pra Thunder Wave enfim, Great Dust entrou peraí se eu dar Terasto e acertar Fox Blast eu venho essa partida ainda é porque eu só preciso dar Psycho Boost e um Pokémon apenas que é no Dragon Pulse que é no Dragapult, perdão infelizmente eu errei por incrível que pareça eu venceria essa partida ainda se eu tivesse acertado mais dois Focus Blast e Psycho Boost eu teria vencido mas errei porque eu sou dead então não tenho muito pra fazer não eu vou dar trick aqui porque eu não creio que esse cara vai bater com o Moon Blast porque eu posso alterar seu Poison exato e aqui eu procedo com o Luis Fred ficando uma troca o que não agrega em nada se não é sincero não agrega sim porque ele vai tirar com Samurai Tissue eu tenho que ser o King Alane what the? what you doing? what you doing? oh oh o que ele vai dar o Arcliffe é bom subir eu quero dar o Luis Fred de novo eu quero tanto dar de novo o Luis Fred hum eu tenho o Mid-Grout da Play Marina que ela cobre o Samurai entrando mas o oponente não liga muito o Samurai Se eu der a Surf, eu não tenho o T-T que eu sou o King. Não acho que isso é o ataque. Eu só dou a Flip Turn então. Ok, isso aqui é bom para mim. Porque eu posso entrar com o Dioxus e colocar o Oxus no campo. Depois do Cycobush. Se eu der a Saborote Rissu, eu estou perguntando se vale a pena dar terraça no Caute A. Ok, só me deu a Clefable. A razão pela qual ele está me dando a Clefable, eu realmente não sei. Ok, não me deu a Clefable de fato, porque eu não consigo no Caute A, mas tudo bem. Eu nem quero entrar com a Primarina, para não deixar a Saborote Rissu entrar de graça. Mas... Não sei se sou bom player, mas ele levou muito dano já. Não quero perder as botas do Gonego, entretanto. Eu estou com a Primarina, whatever. Tá, sei que eu precisava da Primarina também para usar a Mazenta, para não pensar. E aqui vai dar um Freeze, o King Galer entrando. Porque só vai ser ruim que ele vai ganhar Regenerator. Fora isso aí, a culpa é a gente realmente. Eu vou fazer uma Hard Prediction aqui, eu vou bater com o Surf para indicar do Tilly Reception. Exato. Eu vou bater com o Surf de novo, entretanto. É que eu estava começando a doer, enfim. Estava começando a doer esse Surf aqui. Eu dei o Tilly de novo. Ok. O Glasgow voltou. E agora você não pode mais entrar com o Zou King. E você me deu o Eye da Torrent. Parabéns. Bom play. E aqui vai entrar Saborote Rissu e vai fazer o que ele sabe de melhor. Clicar Cicely Zed. Ok, se é botas é bom saber disso. Eu acho que eu vou salvar ainda a Primarina. Para saque. Porque esse Cicely vai tirar zero de dano em Noe. Oh, não seria do S crítico, né? Mas, olha lá. E aqui dois Sonead que cobre os dois entrando. Na verdade, não. Eu dou Cicely mesmo. Porque Sonead não cota em Noe. E eu não preciso dos Amazenta não queimados. E eu errei Sonead de qualquer maneira, tá ligado? Então, whatever. Ok. Não, nocautei. Achei que nocautei. Se der terraço aqui é a melhor caça neve para mim. Então eu soltou Sonead de novo. Ok. Eu perdi os Amazenta, mas eu acho que realmente não importa tanto assim no condomínio desse país. Eu posso enganar, entretanto. Porque eu acho que o Golden Goal vence essa Domingo Senna. Eu não vejo o Golden Goal perdendo essa partida. Eu entro com o Diox, inclusive. É ótimo. O Diox esse tipo. Eu vou sair com o Bush. Matei Sonead de novo. Ok. Esse nocauteu ainda que é bom para mim. Ele está tentando vencer com os Amazenta, mas eu não acho que ele consegue vencer com os Amazenta. Porque eu tenho o Golden Goal for HP. que ter terraço a Awan. Eu tento ter a Ghost no Darkrai também, caso eu queira fazer alguma coisa SUS. Vou atacar o Darkrai primeiro para indicar o Samurai Tsutsu. Porque se eu dar burn no Samurai Tsutsu eu acho que eu venço 100%. Eu acho que agora não tem mais como eu perder. Porque o Golden Goal basicamente está imortal aqui. E eu saco a Primarina certo? Deixar o Darkrai levar dano é completamente relevante. Mas eu posso sacar a Primarina aqui de graça. Pelo menos ele não consegue mais um nível de Spikes. E eu entro com o Rorimu. E ele revelou o Anchor. Então eu entro com o Rorimu. E eu dou... Earthquake direto. Porque ele revelou o Anchor. Ele vai dar Anchor aqui em mim. Exato. É. Não sou besta não, fi. E aqui eu clico o Earthquake e troco para o Golden Goal. Tenho certeza que eu venço com o Golden Goal. É, ele não era difícil, mas tipo, o Thunder Wave vence aqui basicamente. É, se tem Crunch e tal, mas tipo... I don't care. A não ser que eu leve crítico. Mas se eu levar crítico, Screech não é parte. Eu não dei Terasco que era Call Me Flip, tá? Oh... Não. Hum... Não. Só da Rex. Eu pensei em não bater com o Rex. Eu pensei em dar Recovery primeiro. Praticando, sei lá, Terasco Dark, Terasco Normal. Alguma coisa cringe assim do tipo. Mas tipo, eu poderia dar crítico também, né? Então é melhor só bater direto. Mas enfim. Espero que tenham curtido o vídeo. Sinto que a gente olhasse pra mais. Sinto que o engajamento. E por incrível que pareça. Por isso esse vídeo tenha sido super trash. Eu ainda ganhei mais pontos que eu perdi. Porque eu comecei o vídeo com 1692. Eu exatamente voltei ao 1692 na partida anterior. Que eu tava com 1710. Aliás, não. Foi muito bom de fato o vídeo, né? Porque meu maior score foi 1710, não foi? Não. Foi 1733. Pera aí. What? Eu perdi outra partida antes dessa. Eu não deixei aqui o salvo. Mas, whatever. Essa daqui eu perdi por causa de Focus Blash Miss, né? Escreve. Enfim. Deixa o like seu pra mais. Até a próxima.